Oi galerinha, hoje eu vou dar um vídeo pra vocês, né, que eu vou fazer uma trollagem, que é mini-prima, ou é trollagem, ou é na trollagem, então vamos descobrir, né, o tamanho do indústria, né, depois a gente vai abrir na casa do mini-prima, o que será que tem que ter aqui, né, me acompanha a casa dela, até descobrir, né, me acompanha até a casa dela e vamos descobrir. Minha prima, eu vou tocar a campainha. Quem é? Só eu, sua prima! Ah tá, já tô indo. Agora, de baixo da mão, esquece que eu vou abrir. Agora deixa eu abrir, vamos ver. Juntos não! Gente, tem outro embrulho. Será que é isso, né? Ah, que legal! Olha, gente, aqui em casa tem piscina, né, então eu posso parar, pronunciar assim? E proteger do sol. É, e aí tem esse aqui também, mostra pra eles. Mostra. É de casa, não. Do loja aqui. Então, até o próximo vídeo. Tchau! Aqui, se você vai filmar, surpresa! Gostaram do vídeo? Escreva o canal. Tchau! E já deixa seu like. Like! E ativa o sininho pra não perder nadinha que ela posta aqui no canal. Beijinho! Tchau! Eu vou dar uma prima. E agora eu vou tocar as piscininhas. Toque, toque! Tchau! 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 Toque, toque! Toque, toque! Ah, deixa eu ver. Chega! Pega! Pega! Produção! Pega meu presente! Produção! Produção! Eu não vi meu presente ainda, produção! Que beijo! Que beijo! É, uau! Isso aqui dá pra usar na piscina quando eu quiser bronzear, ó! Gente! Ela... Essa garota é muito louca, hein! Olha! Gente! Então, ela vai pôr o sininho junto com o chapéu! Tudo rosa! Ó, gente! Se inscreva no canal! Até o próximo vídeo! Tchau! E eu tô de feira, gente! Não quero saber mais vídeo! Olha! Olha a minha beleza! Deixa o like também no vídeo! Que está muito legal! E aí, curte a gente! Que não tem o like! Até o próximo vídeo! Tchau!